Alô, é da rádio? Eu queria pedir uma música pra minha amiga. Pois não, meu jovem. Você está no ar. Qual é o nome da sua amiga? O nome da minha amiga é Adria. Ah, tudo bem. Uma música para Adria. É, ela mesmo. É porque ela gosta de tomar uma gelada, sabe? Gosta de encher a cara bebendo uma cervejinha. E ela tem um nome aí, uma música que eu queria homenagear ela, porque ela gosta muito daquela cerveja Skol, sabe? Ô, garoto, você ligou pra cá pra fazer propaganda, foi? Não, moça, porque ela gosta de tomar uma Skol mesmo. A minha amiga Adria. Tudo bem, então. Mas qual é o nome da música? O nome da música é Adria Skol. Ô, garoto, você pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Que música é essa que eu nunca ouvi falar? É, o nome da música é Adria Skol. Canta um pedaço aí pra gente. É mais ou menos assim, ó. Adria Skol. Adria Skol. To say. I love you. I just call. Pec Mania. O melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pec Mania. 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 Amém.